Chefe de um grupo criminoso, com atuação aqui no Ceará, foi preso no Pará. Pegaram, foram buscar, foi longe. A gente vai conversar agora ao vivo com a nossa repórter, Manuela Braga, para saber detalhes aí dessa prisão. Boa tarde, Manu. Manu, quem foi preso aí nessa operação, hein? Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos que estamos assistindo. Como você disse, foram buscar, foi longe. O preso é identificado como Romário Alves de Souza. A polícia já estava investigando ele há algum tempo. Ele, inclusive, tem voz de comando em uma organização criminosa no município de Maracanãú, responsável por diversos crimes naquela região. E a polícia foi cumprir o mandado de prisão da Justiça, que já estava expedido. Aqui ao meu lado está o delegado Alisson Gomes, que é o titular da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Delegado, uma prisão extremamente importante, porque ao Romário, que também é conhecido como artilheiro, são atribuídos diversos crimes. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Manuela. Exatamente. É mais uma operação que dá polícia civil do Ceará, através da DRACO. E ela buscou justamente investigar e prender o Romário Alves de Souza, divulga o artilheiro. Ele é apontado nas nossas investigações como o chefe de um grupo criminoso organizado local, com atuação princípio ali no município de Maracanãú. Ele já possui um cardápio criminoso bastante variado em sua ficha criminal, desde homicídios, portas de arma de fogo, receptação. E pela DRACO foi representado por um mandado justamente por chefiar o grupo criminoso a qual apontamos. Então, dentro da investigação, apuramos que ele estaria no estado do Pará, um estado longe, aqui do estado do Ceará, justamente para manter a sua condição de foragido. Então, assim, deslocamos a equipe da DRACO aqui do Ceará e em conjunto com o DRCO da Polícia Civil do Pará, conseguimos na manhã de ontem fazer a prisão do Romário, divulga o artilheiro. Delegado, há quanto tempo ele estava lá e de lá ele continuava ordenando o crime lá na região do Maracanãú? Ele estava lá pelo menos dois meses, segundo as nossas investigações. As investigações apontam que ele não tinha nenhuma atividade lícita declarada no estado do Pará, portanto, o que nos leva a crer que ele continuava exercendo a sua chefia criminosa, tanto que no momento da sua prisão ele apresentou documento falso, e isso justamente para manter a sua condição de foragido, o que justificou tanto o cumprimento do mandato que já havia em seu desfavor, quanto a atuação flagrante pelo uso de documento de paz. Ele, por exemplo, tinha um nível de vida considerado bom lá. Perfeito, tanto que ele morava num imóvel de porte mediano, tinha um veículo de luxo à sua disposição, esse material foi apreendido, além de outros objetos eletrônicos, e o intuito agora é justamente de mapear e entender qual a relação dele com o estado do Pará, e também de identificar pessoas que tinham vínculos com ele na prática desses crimes. Um detalhe, viu? O Romário, ele inclusive é investigado pela Polícia Civil como sendo uma das pessoas que podem ser responsáveis pela morte de um policial militar, fato esse acontecido em maio do ano passado. Um crime também de grande repercussão, porque foi dentro da central de abastecimento. Exatamente, as investigações ainda estão em andamento, mas informações preliminares apontam a suposta participação do Romário na condição de mandante desse homicídio do policial militar ocorrido em maio de 2023 lá na CEASA, né? Como disse, as apurações, tanto para confirmar a participação dele, como para identificar outras pessoas que estão em andamento, mas o intuito agora é justamente de mapear todos os crimes cometidos por ele, não só esse, mas todos os outros, tráfico de drogas, eventuais crimes contra o patrimônio, enfim. A apuração agora, ela busca mapear todo esse cardápio criminoso. Olha, detalhe, né? Esse mandado de prisão que foi cumprido contra o Romário foi exatamente por chefiar organização criminosa, a Polícia Civil sempre trabalhando, né? Para buscar essas pessoas que têm dívidas com a Justiça, estando elas em qualquer estado da federação. Tanto que o Romário não é o primeiro, obviamente também não vai ser o último a ser preso fora do estado do Ceará. Até mesmo porque esse trabalho da Polícia Civil, ele é um trabalho contínuo. Ou seja, mesmo tentando se esconder há dois meses já fora do estado, a Polícia Civil foi buscá-lo lá longe, viu, Márcio? Ou seja, a polícia está trabalhando, né? Porque a partir da prisão das chefias, a polícia consegue entender um pouco mais da organização criminosa a ser investigada. Eu retorno com você ao estúdio. Ok, Manu. Manu, me diga uma coisa minha e tira uma dúvida. O Romário estava trabalhando em home office online, direto do Pará, é isso? Olha, Márcio, a maneira como ele estava trabalhando, eu não sei, até porque a polícia não divulgou. Mas, pelo jeito, ele estava ainda em tempos de pandemia, meio que home office, dando ordens de lá para cá. Enfim, mas é isso, viu? Abraço para você. Joia, Manu, obrigado. O importante é que o Romário agora foi retirado de circulação. O Romário estava aí, tocava o terror aqui, responsável por vários homicídios, em crime organizado mesmo, né? E agora virou essa moda. O cara está por aqui, quando a polícia entra no encalço, o cara descobre, ele pinota. Às vezes está no Rio de Janeiro, às vezes está no Pará, está em outro estado, está no Goiás, está em Brasília, e as polícias estão se comunicando e buscando os vagabundos onde eles estiverem. Parabéns aí às duas polícias, tanto a do Ceará quanto a do Pará, que essa integração, essas ações conjuntas através das inteligências, são essenciais para combater o crime. Antigamente, não tinha nenhuma comunicação. Era extremamente difícil, não havia setores específicos para fazer esse tipo de operação, e agora a coisa parece que começa a engrenar um pouco mais e colocar mais bandidos, mesmo estando fora do território em que eles atuam, ficam querendo comandar de longe, mas a polícia tem alcançado aí esses bandidos. Parabéns mesmo por essa ação. Gosto de ver a ação assim da polícia, né? Que não precisa estar ali, ah, é a operação chogalinha, bota bandido para correr, não. É investigação e vai buscar bem cedinho, sem nenhuma possibilidade de reação por parte desses vagabundos. Tá aí, polícia extremamente armada, policiais da investigação, alguns de bala clava mesmo que estão na operação na ponta. Parabéns, parabéns e parabéns mais uma vez. Vamos lá, vamos pra frente!